Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. O ano de 2020 marcará o maior esforço fiscal da história. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, serão 11 trilhões de dólares. Só para a gente ter uma ideia e ter um referencial de comparação, o PIB brasileiro, ao longo de um ano, é de 1,7 trilhão de dólares. Ou seja, 1,7 trilhão de dólares é o PIB brasileiro, 11 trilhões de dólares é o esforço fiscal que está sendo feito ao redor do mundo para o enfrentamento das consequências da pandemia do coronavírus. Esforço fiscal envolve renúncia fiscal, ou seja, governos abrindo mão de impostos que teriam direito a receber e não receberão, não cobrarão, e aumento de despesas, governos aumentando o gasto público para o enfrentamento da pandemia. É bem verdade que boa parte dessas despesas acaba sendo concentrada para manter empresas e pessoas vivas, mecanismos de transferência de renda, para que as pessoas possam continuar isoladas em casa sem trabalhar, e mecanismos que ofereçam capital de giro para companhias fechadas, para que elas mantenham os seus funcionários, se mantenham de pé para quando a pandemia for embora. Um esforço fiscal dessa magnitude acaba tendo como consequência um aumento do endividamento dos governos. Segundo o próprio Fundo Monetário Internacional, nesse ano de 2020, pela primeira vez na história, o endividamento dos governos somados ultrapassará o PIB global. Ou seja, pela primeira vez na história, o planeta, os governos do planeta, deverão mais do que o PIB de um único ano, a produção de bens e serviços de um único ano. É claro que esse é um elemento de preocupação, afinal, o aumento do endividamento de forma tão acelerada acaba tendo implicações para o futuro, implicações no que diz respeito ao gerenciamento dessa dívida, implicações no que diz respeito à necessidade de despesas para fazer frente a esse endividamento. É por isso que já se debate ao redor do mundo qual é o melhor momento de suspender os estímulos fiscais. Qual é o melhor momento de, mesmo que seja gradativamente, retomar algum tipo de normalidade do ponto de vista fiscal. E isso está sendo alvo de muita controvérsia. O próprio Fundo Monetário Internacional apontou com razão que remover esses estímulos de forma muito prematura pode ser muito perigoso, porque vai acabar condenando a economia mundial a uma recessão ainda mais aguda do que aconteceria se esses estímulos não fossem mantidos por mais algum tempo. Além disso, existe o risco de uma segunda onda de contágio da pandemia do coronavírus. E se você remove os estímulos fiscais muito prematuramente, essa segunda onda poderia ter um impacto ainda mais severo sobre a economia global. O fato, gente, é que estamos falando de um ambiente de muita imprevisibilidade. Não existe manual, não existe modelo para lidar com uma pandemia dessa magnitude que impactou a economia global, uma economia globalizada tão rapidamente que impactou a economia em tão poucas semanas. E, diante disso, estamos voando sem instrumentos e o debate acaba sendo bastante necessário. Mas me parece que nessa o FMI tem razão. Ou seja, suspender os mecanismos de estímulo muito rapidamente é algo muito perigoso, mesmo levando em conta o elevado diframento que os diferentes governos estão experimentando nesses tempos de pandemia. Vamos continuar acompanhando e observando quais serão as decisões adotadas ao redor do mundo do ponto de vista de política fiscal e, claro, os seus respectivos efeitos. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar lá no site petijornal.com.br. Tem uma sessão Apoio Petit com todas as informações para você se tornar nosso apoiador, se tornar membro da nossa comunidade, onde, através de um aplicativo, a gente troca informações e acaba tendo uma proximidade maior. E na próxima semana, dia 14 de junho, começa o segundo curso do Petit Jornal e o link para maiores informações está no descritivo desse áudio. No mais, eu sou o Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br. Acesse www.petitjornal.com.br. Acesse www.petitjornal.com.br. Acesse www.petitjornal.com.br.